Olá pessoal, meu nome é Paulo Silva, eu sou taxista titular, ex-taxista auxiliar e representante no país da Ordem dos Taxistas do Brasil, que é uma associação brasileira de taxistas que tem por missão acabar com o sistema mercantil escravocrata, que está aplicado na profissão de taxista desde a década de 70. Nós queremos transferir a profissão de taxista do poder público municipal para o poder público federal, como funciona todas as outras profissões. Nós temos um projeto de lei federal, de iniciativa popular, publicado no YouTube e na nossa página, que tem diversas informações para quem tiver interesse de salvar a profissão e participar da nossa organização.